Tem 40 processos, 48.500, 110, 2013, dígito 90. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Estadual de Racia e Transmissão de Energia Elétrica em face da Resolução Autoritativa 4.201 de 2013, que autorizou a recorrente a reforçar instalações de transmissão sobre a sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. O ACA e a GT entrou com recurso contra a Resolução Amulagatória 4.211, que lhe autorizou a RAP para algumas obras. E sobre esse recurso, a SRT se manifestou pela nota técnica 212 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa e entendeu que ela tem os requisitos de legalidade e a matéria está em condição de ser deliberada pela editoria. Bom, foram vários os pleitos, vários também acatados. Os primeiros deles eram de redação, aí estou no item 5. E no final do parágrafo, para deixar destacada a necessidade de instalação de reatores, limitadores de curto-circuito 13.8 KV, com função reserva, que foi indicada na consolidação das obras. Aí a SRT acatou esse pleito que está no item 5, todos eles, a redação etc. Nos que diz respeito também ao rei, a empresa diz que os valores encaminhados por ela foram orçados e consideraram assim, por não ter sido considerada na informação apresentada, a SRT acatou o pedido efetuado. Aí tinha aquele caso lá da limitadora de curto-circuito, que eu já disse que a SRT tinha acatado. E não acatou o caso do terreno, muito parecido com a nossa discussão de hoje cedo. É um terreno de 366 metros quadrados, é em Porto Alegre. A empresa disse que o laudo de avaliação do terreno é 646 mil, e o valor reconhecido pela SRT está no banco de preço, é pouco mais de R$ 17.200. Mas é isso que está lá na nossa norma. E aí tem a justificativa da SRT, que eu acatei. Teve uma alteração da RAP, passou de R$ 3.155.000,00. Isso é o investimento da RAP, né? R$ 3.155.000,00 para R$ 3.195.000,00. Dentro do exposto, considerando o que consta do processo, e não deixei a procuradoria, a procuradoria falou. Conhecei, no médio de aprovimento parcial, o recurso interposto pela CEGT, contra a resolução autorizativa 4.211,00 de 2013, alterar a redação e a parcela adicional de receita autorizada pela referida resolução, nos termos da minuto de resolução autorizativa anexa, de R$ 3.155.530,41,00 para R$ 3.195.561,00,00 a preço de junho de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o autorido decidiu, por conhecer no método de aprovimento parcial, o recurso interposto pela CEGT, contra a resolução 4.211,00 de 2013, alterar a redação e a parcela adicional de receita autorizada pela referida resolução, nos termos da minuto de resolução autorizativa anexa, essa alteração será de R$ 3.155.000,00 para R$ 3.195.000,00. Próximo dia. Graças a Deus.